Nossa, o safe, sensacional, tira o zaiu do round, 1x1 agora, só que a gente já sabia do magisk, é? Já vem chegando, apex aqui pelo CT, tá ficando ali o fundo, smoke fade, inscione pelo celular, recaixando os disparos, apex eliminado, magisk encontrado também por aqui, 2 contra 2, spinks leva a melhor, apenas o safe agora com a sua WP, veio o h1 com 48 de vida, não tem nenhum skin de CS no seu inventário ainda? Então entra agora mesmo no CSGOFest, o único site que liberou 1 dólar de graça pra você aproveitar, site mais antigo em atividade, diversos jogos pra você se divertir, mas lembrando, sempre com responsabilidade, todos os seus profits, você conseguirá retirar em skins, faça suas trades e escolha a sua primeira skin, entre agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALEARTS, você não vai querer ficar de fora dessa né? Segue a calma! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS, caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante pra evolução do mesmo aqui na plataforma, seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos, bora lá! Vitality contra o MBR, começando aqui no mapa da Nubes, escolha do MBR, em sequência teremos o inferno, escolha da Vitality, se necessário um Decider Nanã, que eu sou a Vicky, trazendo a narração pra vocês e o round... Como, por exemplo, contra a Aurora, também contra a Spirit. E tá aí, mais um abate pro Magique, consegue o abate, pega informação, BR Nizam, tira o jogador do round, é um 3x2 dentro do bomb site da B, aí, só que olha onde já tem o Apex chegando. Ele que vem pelo Rio, já vai ter informação, deletado pelo Exit, já preveu ali o posicionamento do jogador, e consegue esse abate, o MZ também é encontrado, apenas aí o deletado pelo Exit, 1x0 MBR. Já tem os utilitários sendo feitos, entrada rápida agora por parte do MBR, MBR já acaba ficando um pouco muito sério, Magisk, Flames e tem um de 5x0 MBR, encaixando os disparos, dois abates, três agora na conta do safe, e o Insani faz o round, o site da B. Aí, existe, a sensação está pelo meio, consegue mais um abate, Flames e traz a Trade Kill, e consegue manter, né, a igualdade. Entrada para o bombe, 50 segundos ainda no relógio, o MBR Nisan já pelo Pilar, saiu chegando aí também pelo céu, já foi escutado, tem uma vida, então tem espalho o posicionamento, finaliza o MBR Nisan, vai garantir os abates, um maquil para cada lado, e aqui 30 segundos. O MBR desiste desse bomb site da A, acelerando o safe lá para o outro lado, só que olha a leitura da Vitality, ao mesmo tempo chegando na outra ponta. Tá aí, Zayu, safe eliminado, apenas o Insani agora contra dois jogadores, garantindo aí o plant da C4. Vamos trabalhar nesse retake, mas tá aí, Flames e... E aqui vai escolher o bom site da B, onde tem Flames e... O dano, vai encaixando os disparos, finaliza ali o drop, mas já tem o Exit para garantir a frente. E Zayu, garante o abate também para cima do BR Nisan, e nos últimos segundos, a C4 tá no chão, e aqui a Vitality vai ter que trabalhar nesse retake, tendo vantagem numérica. É um 4 contra 3. Já vem chegando, Apex aqui pelo CT, marcando ali o fundo, smoke feita, Insani pelo CT, encaixando os disparos, Apex elimina a magia, encontrado também por aqui. 2 contra 2, Spinks leva a melhor, apenas o safe agora com a sua WP, veio o HI com 48 de vida, tem o clique da C4, e como esse tiro não finalizou, Zayu veio no avanço, e garante o abate, é ponto da Vitality. Tem avanço aqui acontecendo. O Apex já deixa a Molotov, tem o avanço no 10, a passagem agora acontecendo, Zayu tem o espaço confirmado na trocação aqui. O drop leva a melhor, mas tem o Apex também para conseguir o abate. Pegue na vantagem do card, o Magisk, já na abertura, leva a melhor, leva 2 jogadores ao chão, e apenas agora a BR Nisan, que deixa uma bela bala para cima do Magisk. Vai ter o upgrade de armamento aqui, o BR Nisan. Ainda tem alguma flex, que venha a reflame, está esperto ali com o seu posicionamento, só que ele vai ter espaço aí suficiente para garantir a C4 de volta. Só que aqui ele tem que tomar muito cuidado com o posicionamento do Spins. Ele vai ter o C4 na mão, eliminado, virada da Vitality. possível split aí de Beside. Aqui o Spins freando todo o avanço, já tira o BR Nisan, já está esperto ali com o posicionamento do Insane, foi eliminado, o drop já sai com o abate, mas já tem apex, leva mais uma, 2 contra 2 aqui dentro do round, só que olha a vida do Exit. Nossa, o Sink sensacional, tira o Zayu do round, 1x1 agora, só que o Exit já sabia do Magisk, eliminado! O Rolge agora, drop pelo meio, já tenta lirar os faros, vem chamando a atenção, a escolha vai ser esse bomb site da B, aparentemente, porque agora o MBR junta todo mundo, vem 3 jogadores aqui para o rato, e 2 já chegando lá no fundo. E o Spinks escutou, viu? E o Zayu já está esperto, já tem um bomb site mais forte, são 3 jogadores aqui para tentar criar o avanço, o Spinks está aí, o primeiro abate, olha a vida do Insane, Zayu! Leva mais um! Que belo trabalho em equipe. Belo trabalho em equipe aqui por parte da Vitality, não tem muito o que dizer sobre isso, e o ponto está garantido, é um 7x4. Um belo trabalho feito, aí, né, por parte da Vitality, para conseguir retomar o bomb, e olha aqui o time, né? Tem ainda um abate, principalmente porque o Spinks está fundindo a HP. E ele ainda tem um abate confirmado, para cima do Insane. É, aqui existe com 43 de vida, o drop com 100, vai ter que recuperar C4, tentar trabalhar essa entrada aí, para o bomb site da B, ali onde tem o drop, e a Vitality recuou totalmente. Só que aí vai ter tempo suficiente, aí, o Exit está demorando muito, para ir ajudar o drop. Drop, vai mantendo sua posição, vai entrar ali pelo fundo do bomb, Exit confirma o plant da C4. No time, Exit finaliza o Zayu, fica aí no... Mas é isso, realmente. Mais um round na tela, agora com poucos segundos no relógio, o Zayu já finaliza ali o Insane, e se reposiciona, tem o drop, mais um abate confirmado, erro de faro aqui, o Zayu eliminado pelo drop, Spinks agora com a WP, foi deletado por aqui, que round, eliminados aí. Vai cercando totalmente, esse bomb site da B. Só que tem que tomar cuidado, que o Spinks está totalmente avançado, né? Quando o Spinks, pela região finaliza ali, o BR Nisan, Insane faz a trocação, e Spinks também, vai ser encontrado, e punido ali, pela vida do Insane, drop, e leva a melhor, para cima do Zayu, e é 4 contra 2. Vai ter espaço aí, para o plant da C4, retake complicadíssimo, para a Vitality, e vem mais disc, pelo CT e o Apex, lá pelas costas, né? Chegando pelo fundo. Hum, e a timing dessa smoke. Aí, seis com mais um abate, Zayu fecha o round, 8 a 7, fim da primeira metade. E agora, pistol avançado do MBR, o BR foi deletado, pelo Magiski. Zayu, leva a melhor, agora para cima do safe, já no confronto, para o bomb site da B, leva mais um jogador, e aqui o Exit, já foi encontrado, cá em sequência, e se quiser tudo, nas mãos do Insane, que já foi encontrado, e punido ali, pelo Apex. Ponto, da Vitality, pistol garantido, que a gente, sabe que a Vitality, trabalha muito melhor, e está aí, Zayu com a primeira kill, buscando espaço, para o bomb site da B, tem ali o BR Nisan, trabalhando, dentro desse bomb site, e aqui o Insane, domínio do meio, pode coletar bastante informação, pegar ali a rotação dos jogadores, mas ele está muito avançado, Spinks leva mais um, aí para a conta, na trocação, o safe é punido, mas ainda assim, sai com o abate, só que o Insane, hum, ele entregou ali, o posicionamento, mas diz que está chegando, pelas costas, recuperando ali a C4, e eliminando o Insane, Exit, contra quatro jogadores, agora, olha, vi que aqui pausou, está dando tudo, tudo errado para o MIBR, hum, tudo errado, realmente, e aqui vai ter, Daniel Magis, que chegando com a C4, apenas agora, Exit, sai com o abate, Zayu, já está progredindo aqui, para a base, você tem que ser disputado, mas o Flames finaliza, ponto da Vitality, vai tentando, progredir, pegar a informação, não encontra nenhum jogador, tem o Spinks ainda pelo, pelo fundo, né, e aqui acertando, bomba a equipe do MIBR, Magis, que pune o primeiro jogador, já tem a informação do Exit, tem a trocação, Insane eliminado, nossa, e olha a bala do Zayu, nas últimas balas da C4, demorei para entender os 90, depois eu peguei no ar, mas está aí aqui, a eliminação do Zayu confirmada, só que ficou sambando na Molotov, né, eliminado pelo Drop, Safe também tirou a Apex aí do round, Spinks ainda assim, segue lá pelo fundo, é um 3 contra 3, fez a Molotov, que caiu direto na Smoke, e eu sempre volto a achar, as coisas que acontecem, erradas de utilitários, porque eu não sei fazer, eles sabem. E olha Vick, interessante a rotação, primeiramente da Vitality, vai achar um bom site da Aguva do Sim, o Spinks, ele vai travar esses dois últimos jogadores, jogadores do Bombsite da B, então o primeiro que possivelmente vai rotacionar, é o Insane, e o mais interessante, que fica melhor ainda esse matchup, os dois AWPs anulados, para o possível último round aí, dessa NURS. é um 3x3, existe o mundo ainda, mas, vai ter que trabalhar aí, equipe do MBR nesse, mas olha o Spinks, né? Ai Bia, realmente, duro esse mapa, para a equipe do MBR, vitória confirmada, para a Vitality, 16 a 7. E começando aqui, o Pio, que é o MBR no lado do CT, mas diz que já com a First Kill, e aqui começando mais uma vez, a vantagem numérica, a favor da Vitality. Vamos ver, drop pelo tapete, já tem informação, tenta o disparo, acaba recuando agora ali, pela varandinha, do tapete, Spinks, drop o ornamento, vai ficar ali com a USP, agora em Magisk, e ele, novamente por aqui, abate confirmado, e o 5 contra 3, já está chegando aí, a equipe do MBR, para o trabalho, no NIP, que isso, o Zayu estava cego, saiu da Flash, já com os 3 jogadores, e veio todo mundo da Vitality, buscando aí, os abates, tentando a trocação, o BR Mizan, vai encaixando o disparo, mas o Zayu, é punido, o Zayu já leva mais um, Flames, e também tira aí, o último jogador do mapa, já perdeu seu mapa de escolha, e aqui, o mapa de escolha da Vitality, não pode perder, senão, como você disse, é um 2 a 0, seco, BR Mizan com a Fast 2 agora, aqui, para o bomb site da B, pela banana, teve trocação, o BR Mizan, fica ali, totalmente preso, tem Smoke para um lado, Molotov pelo outro, vai tirando também, uma Gisca do round, Flames, na trocação, que isso, o BR Mizan leva mais um por aqui, mas acaba sendo eliminado em sequência, tem o safe também, freando o avanço do Apex, e apenas o Flames encontra 3 jogadores, e olha o time, olhou pelas costas, tem ali o drop, Insane também, na abertura, e o Insane que finaliza, acaba até mesmo dando o espaço, que o bomb site dá, mas guardando armamento, nossa, eu já não, não entendi muito, né, o Flames fez a abertura aí, com a flash do Apex, o safe já estava esperando, conseguiu ali o abate também, para cima do Magisk, e aqui o BR vai treando a Vitality, era um round de pistolete, já consegue aí, quatro eliminações, não sendo espotado, está esperto aqui com o CT, com a banana em si, já tenta ali o confronto, a gente chegando pelo caixão, leva o primeiro, garante o segundo, e que é isso? O que foi isso? Um spin, mas foco no round, Insane, safe, freia aí a trocação, os Apex conseguem um abate, mas tem BRNs aí, drop garantindo mais dois abates, também aqui na conta, e o Magisk com apenas 20, pezinho que não acaba não dando certo, a equipe da Vitality, que perde muito tempo, para fazer essa entrada, e agora já vai encontrar, um grandissíssimo 3v5, tá aí o drop, com o primeiro abate, confirmados, aí o espetane, com o canto do Nip, leva o primeiro, o Spinks também consegue o abate, Zit, que time perfeito, no spray, leva dois jogadores, e aqui é 3x2, vantagem do MIBR, sem C4, agora a equipe da Vitality, e já tem o safe lá pelo meio, freando a tentativa, de buscar essa C4, e as penas do Spinks, 20 segundos no relógio, aqui é ponto brasileiro, mais uma vez, tem bastante utilitários, já sendo feitos, né, e aqui a Molecórdia, onde Zit, conseguiu ficar no limite, leva o Apex ao chão, e vai freando o avanço, Lens, já tá ali pela piscina, tem todos os disparos aqui, pra cima do Zit, já tem o Drop também, chegando ali, mas o Insane é eliminado, já tem a trocação, o Zit, mais uma vez, ele que já tem dois abates na conta, do Spinks, sozinho contra 3 jogadores, perdi até a sala, a indicação foi embora, mas, ele leva o primeiro, só que tá vindo pela banana, os dois jogadores, e o safe garante o abate, tá aí, quarto ponto, e aqui é a vantagem do MIBR, já tem a abertura pela banana, são 3 jogadores, olha as balas do Zayu, é a Nizã surpreendida ali, punido, Exit ainda tá avançado, vem o pezinho, Insane acaba caindo aí, pra mira do Zayu também, e de volta a vantagem agora, pra Vitality, safe tentou ali alguma informação, fez barulho, que ia, mas voltou e mantém aí, pelo Nip mesmo, Exit, avançado, tá pelo cimento, só esperando a passagem, consegue o abate pra cima do Zayu, já tem reposicionamento, aí do safe, pro bomb site da B, e aqui, a Vitality vai apostar no bomb site da, onde tem o drop, tá pela areia, vem fazer barulho, vem a Molotov, consegue punir ali, uma disque na passagem, do bomb, e mais o Apex, consegue acelerar, elimina o jogador, 2 contra 2, C4 no chão, agora retake pro BBR, vem buscando o jogo, tem o Apex aqui pelo tapete, o safe tá com a faca na mão, mas foi no time certo, agora sim, vantagem no BBR, pra buscar esse round de volta, Flames sozinho agora, ele tá aqui pelo cemitério, só esperando o avanço, no time certo, abertura, e que isso, 2k na conta, e mais um clutch confirmado, ponto da Vitality, 10 a 4, progressão do Apex pelo tapete, foi um tanto quanto desnecessário, poderia ter jogado ali no bom, e confrontos rápidos pela banana, nesse último round da primeira metade, já tem dois abates garantidos, para a Vitality, mas a first kill foi do BR Lisã, tem um confronto aqui pelo Xuxa, cai dois jogadores, um para cada lado, Insane aí, com 19 de vida agora, e o Existe totalmente aberto, nos disparos no meio da Smoke, vai conseguir o abate, pra cima do Magisk, Flames e Insane, que isso, é um X1, plant confirmado, Insane vai ter que trabalhar o Retake aí, com apenas 19 de vida, e tá chegando pelo CT, hoje tem, será? Será sim, Flames, já tava esperando, garante o abate, 11 a 4, pra fechar essa primeira metade, e o Beijinzico, é, aqui diz muito, sobre a partida, o MIBR que vem apostando, pela região da banana, né, já tem Smoke ali pro caixão, pro CT também, e a equipe da Vitality, que já tem o Bombi, é, né, isso aqui, que é isso, Spinks, eu falei errado, porque não tem como, ele segura três jogadores, explosão do MIBR, anulada pelo Spinks, já tem o Apex, sentando o confronto, tira ali o Exit, sobra apenas BR Nizam, agora contra três jogadores, é difícil a vida, do torcedor, brasileiro, tá aqui o Enes, ainda buscando, o plant da C4, tem o Zayu, pra finalizar o jogador, ponto garantido, 12 a 4, ninguém do MIBR, contesta ali, todos né, a grande maioria, entrou, olhando pro BTT, mas pela região, ali da piscina, o que favoreceu demais, aí foram três tapas, com um belo trabalho, aí de Inchus Lame, Apex, três jogadores, já na conta, nem teve tempo, de finalizar, o round passado, e já no pezinho, pela floreira né, vai ter entrada, explosão, agora do MIBR, onde tem, já o Zayu, coletando informação, a primeira kill, também já garantida, Exit faz a troca, e o drop, tira o Flames, e daqui, três contra dois, boom dominados, disparos do Zayu, no meio da Smoke, deixou ali o jogador, com pouquíssima vida, mas foi eliminado, três contra um, e o Magisk, já não vai para o round, deixando apenas, o Magisk lá, do outro lado, veio os utilitários, Ayou, recua, explosão, agora do MIBR, na trocação, a Pags, acaba pinando, ali no spray, eliminado, pelo Insane, e o Sphinx, aí o Insane, leva mais um, tá na trocação, mas o Sphinx, quer jogo, mas foi eliminado, ali pelo Exit, que tava no meio, da Smoke, Magisk, contra dois jogadores, pra esse bom site, da B, hoje já tem o Sphinx, pegando informação, tentando disparar, o pezinho aqui, do Apex, pro Flames, que foi encontrado, e eliminado, o M-Zan, já na passagem, pelo Bombe, Insane, tava cego, é punido, ali pelo Apex, mas Exit e Safe, já vão encaixando o disparo, o Zayu, leva mais um, na trocação, traz pro dois, contra dois, Spinks, já vai fazendo a abertura, o Safe foi rápido, no gatilho, Spinks eliminado, o Zayu, consegue dois abates, o que é isso? Ele tem sete de vida, vai pro Defuse, e confirma, o Match Point, da Vitality, no Clutch, Bia, e alinharam, o Zayu, aproveitou, e encaixou os disparos, com a Galil, e tá aí, falando nele, a Force Kill tá garantida, teve já o domínio, deixou o Plante da C4 acontecer, e aqui vai trabalhando, o Safe, consegue agora o Abate, pra cima do Zayu, o Flames já tá chegando também, pelo Nip, tira o BRN, e o Safe vai segurando, vai conseguindo ali, a trocação, o Drop tá com 54 de vida, Exit pelo Bombe, leva um, Apex traz, em sequência, o Abate, pra cima dele, não tem ninguém no Bombe, olha só, e olha a abertura do Safe, Plante fechado, aqui é ponto brasileiro, que trabalho do Safe, não pode mais errar, consegue aí, mais um ponto, é o oitavo desse inferno, 15 a 8 por aqui, só que, tem a WP nas mãos, o Zayu e o Insane, entrou, diretamente, para a mira dele, entendeu não, viu, é, aparentemente, não dá pra abrir ali, sem flash, gente, pelo amor de Deus, é, Bia, Duris, ficando até sem palavras, sobre esse jogo, Exit avançando ali, pelo Xuxo, mas diz que consegue o Abate, Spins também, leva mais um, e aqui é 5 contra 2, Onde o Spins está de Eagle, e consegue o Abate? Aí, mas diz que acaba sendo punido, Zayu leva mais um, apenas o BR Nizam, contra 4 jogadores, ele vai escolher a região da banana, onde tem o Apex, foi espotado, tentou o disparo, deixa ali a flash, vai recuando, já tem reposicionamento, da Vitality acontecendo, e aqui já foi espotado, finalizado, vitória da Vitality, 16 a 8, 2 a 0, 5, e o IBR, eliminado, E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui, para você analisar, pausa o vídeo, caso você queira ver, e acompanhar tudo certinho, sua inscrição, e seu like aqui embaixo, é muito importante, para a evolução do canal, te vejo no próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus,